Ok, um inscrito falou, Lucas, pega a tática 4-4-2 para vir o CR7-99. Essa cartinha é maravilhosa. Então vamos, vamos, vamos tentar, bora. Vamos ver se ela vai nos trazer o Cristiano Ronaldo 99. Começamos bem, com o Pirlo 94. E antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo que participou da live ontem, ok? E teremos mais lives nas próximas semanas. Ainda vou avisar vocês como vai funcionar, qual o dia vai ser. Só pra vocês ficarem atentos. E a gente vai caçar os brabos juntos, ok? Vamos lá, vamos pro ataque então, já me trai o CR7. Ah, que tristeza, né, cara? Você sonha com uma cartinha boa e vê um paraguaio ali, nada a ver, 78. E bom, a gente tem o Ronaldo Cascão, não é a melhor versão dele, mas o Ronaldo sempre é bom. Já me decepcionei com o ataque e com o meio campo também. Essa sim, né? Meio campo esquerdo. Nossa, mas aí ele tirou o pé mesmo desse draft aqui, hein? Talvez o banco de reserva nos ajude. Stefan, ok. Ok, a gente vai montando aqui, mas não está legal. Então deixa o like pra dar aquela força, mano. Lembrando a todos, o UFC 25 está chegando. E eu estou com umas ideias bem legais pra trazer aqui pro canal. Vou mudar um pouco o modo carreira de jogador, a gente vai ter. Mas só pra vocês já ficarem aí na expectativa, ok? Rudjer, 94. Olha o que eu tenho aqui. Essa camiseta linda do Chelsea. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chelsea, ou do seu time favorito, ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que tem, Lucas? O que você tem pra falar pra gente? Eu vou mostrar pra vocês a Sócios.com. A Sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo. Inclusive, vários times grandes. Na Sócios.com, você pode adquirir FANTOKENS que são ativos digitais, cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só pra vocês entenderem. Com os FANTOKENS, vocês podem votar em decisões reais do seu time. Criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. Aí como faço pra saber mais, me cadastrar? É só ir no link que tá na descrição e baixar o app da Sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada. Vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral pra ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe Sócios.com. O app tá na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E, cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal. Então dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? E na esquerda temos o Cucurela. Esse é brabo, tá? Ele faz a zaga também, mano. Então, se a gente conseguir outro lateral esquerdo, ele pode atuar na zaga pra gente. Na lateral direita, aqui vai ser o White ou Molina. Vamos de Molina. Vamos fechar com quem no gol? Um cara bom. Um cara bom, Doni. Vandersar. Tá, tem cartas melhores, mas tá tudo bem. A verdade é que o time tá fraco. E continua fraco. Vou pegar a Earps só porque ela é boa de overall. No gol ela não é tão boa, não. Zambrota na direita. Pô, é melhor do que o nosso amigo ali Molina, né? Então, a gente já tem aqui uma evolução. Agora. Ó, é isso. É isso que eu falei pra vocês, né? O Loco vai pra esquerda. O Cucurela vai pra zaga. Rudger e Cucurela zaga por enquanto. Os laterais estão ok. Nem são tão bons assim. Hum, não tá legal. Aitana, Braba. Mindá. Deixa eu ver. Ele joga de ponta esquerda. Meio campo esquerdo e SA. Ah, além de meio campo direito. E temos o Lukic, que faz o meio campo central. Tô precisando mais de meio campo central no momento. Então, é isso que a gente vai fazer. Ainda na torcida desse draft aqui dá um up. Mas tá complicado, mano. Tá muito fraco. Tá muito fraco mesmo. Não vem cartinha boa de jeito nenhum. Aí temos o Messi, 97. Eu vou botar ele no time. E aí ele vai fazer uma parceria lá com o Ronaldo, né? Esse ataque é brabo. Ronaldo e Messi. E agora? Ó, dá pra melhorar um pouco a lateral esquerda. Eu acho que a gente vai fazer isso mesmo. Aí sai o louco, entra o Sosa. E agora temos o Milito. Esse eu não testei ainda, cara. O Milito eu não testei ainda. Tem o Ramires também, que é brabo. Mas vou pegar o Milito, né? Cara, cartinha bem interessante dele. Cinco de fintas. E ele tem aqui, ó. Chute colocado. E tem vários play styles normais aqui de artilharia. O que é ótimo, né? Atacante. Tem malvadeza, o louco. Cabeça fria. E disputa aérea. Parece uma carta bem interessante. Temos a Xau. Ronaldinho Gaúcho. Ele tem aparecido, hein? Ronaldinho Gaúcho. O Brabo joga ali de meio campo esquerdo. Vai ser ele, né? Vai ser ele. O McManaman na direita também seria interessante. Mas não tem como eu não escolher o Ronaldinho Gaúcho, né? Tipo, não existe isso. Não existe. Poderia vir... 7,99, né? O Rafa Leão. Caramba. Se ele fizesse meio campo direito, né? Mas vai ser ele. Não tem jeito. Será que o Doninho aí não vai nos dar 1,99? É, acho que hoje não, rapaziada. Golitão. Então a gente já bota o Golitão aqui de meio campo central. E fechamos. Mentira! Não é que... Deu certo demais! Que isso! E olha que o draft não tava tão bom assim. Tava vindo mais ou menos as cartinhas. Toma, Cristiano Ronaldo! Conseguimos! Conseguimos! Que isso, cara! Tá, tem que dar uma informação aqui importante. Ontem eu fiz uma live e talvez eu tenha conseguido o R7,99. Eu não sei. Porque eu tô fazendo esse vídeo antes da live. Só pra vocês entenderem porque eu tô comemorando como se fosse a primeira vez. Porque talvez realmente seja a primeira vez. Assim eu espero, ok? Bom, mas se eu conseguir na live também ia ser legal. Mas enfim, conseguimos o Cristiano Ronaldo 99 em vídeo pela primeira vez. Isso é um fato! Isso é um fato! Cara, por isso que eu falo pra vocês. Tem que deixar like. E esse Cristiano Ronaldo mordendo a linguinha? Cara de safado! Vamos lá, vamos ver aqui, ó. SA atacante, 99 de finalização, cravado, condução 99. E aí ele tem chute colocado, pombo sem asas e testada firme. Além de veloz. Caramba, mano! O CR7 chegou, velho! Que isso? O Messi faz o meio campo direito? Me diz o que ele faz. Ele faz sua ponta. Hum... Como a gente sabe o que a gente vai fazer com esse Messi aqui? Deixa eu botar o Cristiano aqui de titular, tá? O Messi vai fazer o meio campo direito e vai entrar no lugar daquele cara ali, o Stefan, mas no início da partida. O Milito, em tese, é melhor que o Ronaldo. Ele ganha ali do Ronaldo em tudo. Só perde em velocidade e condução. Então eu vou botar o Milito também pra gente testar essa cartinha nova dele, tá? Pra gente ver qual é. E uma coisa aqui do Cristiano Ronaldo que eu não vi é se ele... É, ele chuta com as duas pernas. Perna ruim, 5 estrelas. Finta, 5 estrelas. Nossa, mano. Mas deve ser brabo, mano. O que dava pra melhorar aqui? Eu acho que o nosso lateral não ficou tão boa assim. A zaga é ok. E no gol. O gol eu acho que dava pra ter melhorado também. Dito isso, não podemos ignorar o fato de ter o Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, 99, Messi, 97 e Ronaldo Fenômeno. Então a gente conseguiu cartas épicas, tá? A cena que o Ronaldinho Gaúcho e o Cristiano Ronaldo foram nas suas melhores versões, o que é ótimo. Cara, já podemos riscar o CR799 na nossa lista de buscas. Que coisa linda. E tem o Rafaelão aqui, tá? Não podemos esquecer dele também. Essa cara também é braba. Bom, deu 94 de trozamento. Foi bom. Foi bom no geral. E eu tô ansioso pra testar o Cristiano Ronaldo. É 4-4-2, mano. Que doideira. A gente ganha um pontinho de trozamento com o primeiro treinador. Vai ser ele mesmo. Tem que ser o cara que não tem jeito. Mano, que doideira. E o inscrito falou, pega 4-4-2 pra vir o CR7. Muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário. E pra quem fala que eu não leio os comentários, ó. Tô sempre lendo. Aí. Conseguimos e vamos pro jogo agora. Vamos ver o time deles. Zidane98, Henri e Puscas. Ok. Tem bons jogadores. Olha, Guga. Eu só não quero 0x0. Porque ninguém merece. Então eu espero não pegar um cara muito brabo de cara, né? Só pra gente poder testar nossas cartinhas aqui. Bola no CR7. O time já vem tocando passe. Olha o Cris. Nossa, ele foi travado ali. Mesmo assim ficou com a bola. Não deu pra chutar depois. Não pode deixar escapar pelo meio. Por outro lado. Olha só. Quem é que começa o jogo? Zambrota marcando o Roberto Carlos. Boa. Zambrota vai começar com borda-souça. Um em cada lateral. Rudigullet aparece com Pirtlo no meio. Ai, passou errado o Ronaldinho. Jogando com Diego Milito no ataque. Vai passar o Ronaldinho Gaúcho. Ai, foi forte o passe, mano. O Ronaldinho ganhou. Olha o Cris. Já mostrando toda a sua habilidade, mano. Já mostrando que é diferente. Meteu o elástico. E depois finalizou. Como ele sabe. Foi jogada. Ah, tocou errado o Milito. Agora o Milito recuperou. Perdeu. Ronaldinho pro Cristiano. Rapaz do céu. Quase um golaço. A gente tem o Golitão, Milito, Cristiano, Ronaldo. Muito cabeceador bom, mano. Ó o Cris. Vai tentar. Não deu. Vai vindo com o Henry. Tô louco. Ah, não. Tira daí. Eu esqueci de tirar aquele ponto à direita, mano. Vou tirar agora. Vou botar a velhinha. Ah, errei. Errei o drible ali. E aí? Opa. Cris, na hora do chute, travado o perigo. Puts, que vacilo, cara. Que vacilo, mano. Um jogador lateral esquerdo saiu da bola. Não sei se vocês viram. Ele ia chegar na frente do Henry e ele saiu da bola, velho. E aí o Cucurela também perdeu ali. Deixa eu tirar o Stefan. Igualzinho o Xoxo, velho. Na moral. O Ronaldinho. Milito. Aí, golaço. Aí o Milito teve calma, frieza e muita qualidade pra fazer, hein. Mas tudo bem que a zagueira... Não sei se foi zagueiro ou zagueiro. Deu o bote errado ali, né. Isso! Quem foi que fez esse gol? Ben Tankur. Que golaço, mano. Ele levantou a bola e soltou um power shot. Olha lá. E o goleiro foi muito mal. Tudo bem que foi um míssil, né. Mas, cara, olha isso. Foi no meio do gol, mano. O goleiro não esperava. Tava dormindo. Já empatou o jogo. Olha o Ronaldinho. Nossa. A marcação dele foi muito mal agora. 3x2. Olha o Ronaldinho aqui. Olha o Ronaldinho. Nossa! Deve ser que malta. O que foi isso? Que que foi isso, velho? Que golaço. Vamos, pô. Passe pro Cristiano Ronaldo. Olha o Cristiano. Olha o Cristiano. Nossa! Que isso? Que golaço. Que golaço, meu amigo. 5x2. O cara foi de arrasta. Desistiu. Pô, 5x2 também, né. Aí não dá. Caramba, mano. Que time bonitinho. Colorido, hein. E bom. Esse Ramírez aí é um monstro. Vamos lá, hein. Nossa, que passo horroroso, hein, Zembrota. Ô, Stefan. Quer dizer, o Messi. O Messi já entrou. Cruzou. Cristiano. Nossa, ele, mano, vem com uma flecha, né. Brabo demais. Ó, Milito. Vai tentar que não deu. Ronaldinho. Que isso? O Ronaldinho já ia fazendo arte ali. Ronaldinho toca pro Cristiano. Tá impedido? Não é possível, mano. Jurava que não tava agora. Ó, o Cris. Ô, louco, né. Agora meteu um pezinho ali na hora, hein. Ai, Cucurela. Vai, cara. Perdeu fácil na velocidade assim. Não. 1x0, hein. Milito. Faz o gol. Vamos. Empatamos logo em seguida. Logo em seguida a gente empata. 1x1. Boa. Tivemos sorte agora, hein. Hum. Na trave. Tá chegando bem ele. Ó o Pirlo de 3D. Nossa, chutou fraco. Cristiano vai bater cruzado. Nossa, que defesa, mano. Ó o Cris. Vai buscar. Pulitão. Não deu. Ronaldinho. Na trave. Que isso. Rapaz. Cruzamento. Muito forte. Ai, olha a zebra. Ai, Zambrota. Ai, é pra acabar. Nossa, defendeu. Vamos, Zambrota. Caiu de novo. Tomamos, tomamos, tomamos. Ele deblou fácil ali. 2x1. O cara joga bem. E nosso Zambrota ali errou. A nossa zaga tá errando. Vamos que tem jogo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mais um erro, cara. Não acredito. Cara, não é possível. Esse Francesco aí tá acabando com o nosso time, mano. E é bagre. E é bagre. Olha o Rivaldo. Ô, Zambrota. Acerta uma pra gente, cara. Pra Lars Hicken. Rivaldo com a bola. Nossa senhora. Cara, o Francesco tá acabando com o nosso time. Inacreditável. Que isso. É um bate-rebate. Volta pra ele o tempo todo, mano. Vai, Rúdia. É tua. Vai, Van der Sar. Vai, alguém. Pelo amor de Deus. Jean-Lucas Ambrota. Mais um vacilo meu. 4 a 1. Entreguei o jogo, mano. Três erros de passe. Acho que dois, né? Dois gols que foram erros de passe. Infelizmente, nosso CR7 vai ser eliminado agora. Já na segunda partida. Ai, não acerta uma tabela o meu time, mano. Olha isso, cara. O cara dominou. Passou três mil jogadores ali e conseguiu ficar com a bola. Gulletão. Gulletão. Ai, tinha que ter feito, cara. Tá vendo aqui, gente? Nossa senhora. Já era. 5 a 1. Ele abriu uma vantagem muito grande. Ele tá com uma marcação muito boa. E aí, quando ele vai, ele não tá perdendo as oportunidades. E aí, o resultado é esse, né? Tamo tomando um 5 aí. Infelizmente, o nosso CR7 vai ser eliminado. A tática dele anulou o nosso time. A tática dele anulou. O cara era bom. Era bom, óbvio, né? Tomar de 5 não quer dizer que o cara não é bom. Ele é ótimo. Mas a gente tava bem demais no primeiro tempo. Tava competindo com ele no segundo tempo. Nosso time não conseguiu fazer frente. E ele levou a partida. Só que a parada é que o meio campo de marcação dele não deixou o nosso time jogar. E aí, acabou com o nosso futebol. E, infelizmente, o nosso Cristiano Ronaldo, 99, se despediu cedo. Queria ir mais longe com ele. Mas faz parte. Acontece. Às vezes a gente consegue chegar na final, às vezes não. O negócio é que a gente conseguiu ele. O homem. Agora falta o Messi. Neymar. Falta outros jogadores. Mas CR7 já foi.